O treinamento da equipe juvenil do Botafogo foi especial, na manhã desta sexta-feira, no CT Manuel Leão. Os jovens botafoguenses ganharam a oportunidade de acompanhar uma palestra do capitão César Gaúcho. Então cada vez que você entra ali dentro, você está deixando a sua vida ali dentro, cara. Cada vez que você desce e sobe o túnel, você está deixando um pouco da sua vida. Se você ia viver até os 80, você vai viver até os 60. Então aproveita, entra ali para dentro, faça com prisão, faça com amor, faça com carinho, chega o pau nos caras, ganha. O jogador é vitorioso. O jogador só vai aparecer quem ganha. O jogador do Pantera falou sobre suas experiências dentro e fora de campo e ressaltou a garotada tricolor do que eles vão precisar para começarem bem no primeiro jogo das quartas de final do Paulista Sub-17, na manhã deste sábado contra o Grêmio Prudente. Vocês têm um futuro pela frente, têm que pensar grande, têm que pensar que vai chegar na seleção, que vai dar condições para a sua família, que vai ter um carro bom, que tem condições de chegar lá e treinem, continuem treinando do jeito que vocês estão treinando. Exemplo, eu posso tirar o exemplo de uma criança de um ano, de dois anos, posso tirar o exemplo de um cara de 50 anos. Depende como você vê. Depende do jeito que você quer viver a sua vida, do jeito que você quer levar a sua vida. Ou se você quer deixar passar, ou se você quer fazer agora. O César nos prestigiou com essa palestra, é um cara um exemplo no Botafogo, um exemplo para os jovens, um cara com uma superação enorme de vida, de atleta. Então foi grandioso hoje a presença dele aqui para a gente. E acredito que mexeu muito com os garotos, essa situação, e de saber quão grande é essa oportunidade que eles vão ter de poder passar dessa fase e chegar entre os semifinalistas. O contato com um dos ídolos botafoguenses foi uma experiência aprovada pelo jovem elenco. Sim, o César é um cara que sempre quis vencer na vida, isso tira como motivação a gente. Mostra que ele tem vontade, tem a gana de ganhar sempre o futebol. Então, um cara vencedor na vida, isso dá motivação para a gente fazer um bom jogo. O César é um grande jogador e um grande motivador. A vida dele, a história de vida dele, o que ele sofreu para estar onde está, o que ele sofreu para jogar, o que ele jogou, agrega muito para a gente, que está começando a carreira agora. É um jogador que jogou com lesão, jogou com ponto, abriu o ponto, jogou sangrando. Isso é muito importante para o time, é muito importante para a gente. Isso aí transmite uma motivação gigante para a gente conseguir chegar nesse sábado muito bem. Essa palestra do César ajudou muito a gente. Ele nos mostrou realmente o que é a vontade de jogar. Isso aí, você pode ter certeza, Luiz, que vai ajudar muito no sábado. Inspirados pelas palavras de César Gaúcho, o Tricolor promete ir com tudo para cima do time de presidente prudente. Para isso, a equipe contará com seus destaques na competição, que são o atacante Pedro Tonzá, que já anotou 15 gols, o meia Mikael, que tem 11 gols, e o volante Edson, todos já com contrato profissional. Assim como o goleiro Felipe, titular em todo o torneio. O mata-mata é diferente por conta do gol, né? O gol fora aqui vale muito também. Eles têm a chance de jogar por dois resultados iguais pela primeira campanha, que eles fizeram melhor que a gente. Mas a diferença é não tomar gol, evitar tomar gol, fazer, conquistar a vitória aqui no primeiro jogo, para conseguir chegar lá em prudente, conseguir administrar o resultado. O Tricolor também terá que encontrar uma maneira de parar o atacante Bruno Arimoto, do Grêmio Prudente, que é o artilheiro do Paulista Sub-17, com 29 gols. É um jogador forte, é um jogador que, tipo assim, tem um índice de aproveitamento muito alto. Ele tem 29 gols na competição, o vice-artilheiro tem 19. Então, é total atenção em cima dele, dobrar a marcação e fechar os espaços, né? Ele precisa dos espaços para finalizar. Então, a gente precisa ter uma dupla marcação em cima dele, realmente, para que ele não possa ter essas chances e a gente possa ser feliz nesse jogo. Temos que se portar de maneira diferente, mais concentrado, sempre melhor para fazer um bom jogo. E como parar esse artilheiro? É, só na bola, só jogando, com bom futebol. Botafogo e Grêmio Prudente se enfrentam neste sábado, a partir das 10h45 da manhã, no campo de grama sintética do Centro de Treinamentos Manoel Leão. O torcedor botafoguense está convidado a comparecer e a entrada será gratuita. O torcedor botafoguense está convidado a comparecer e a entrada será gratuita. O torcedor botafoguense está convidado a comparecer e a entrada será gratuita. O torcedor botafoguense está convidado a comparecer e a entrada será gratuita. O torcedor botafoguense está convidado a comparecer e a entrada será gratuita. O torcedor botafoguense está convidado a comparecer e a entrada será gratuita.